Legislativo em ação E hoje aqui nós estamos vendo aqui a apresentação de curtas-metragens produzido pelos próprios indígenas das etnias presentes no Parque Nacional do Xingu Na verdade é uma parceria muito forte entre a Secretaria de Educação, também da Câmara Municipal e Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Turismo e em especial da Nahuti Moscone que é a nossa Secretaria Adjunta de Turismo estando ligada diretamente a essa Secretaria Parabéns à comunidade indígena por hoje demonstrar que existe uma abertura desses povos indígenas para que a sociedade aqui, os brancos como dito por eles, tomem conhecimento de como realmente funciona como essa dinâmica, todo esse funcionamento nas aldeias Sim, esse é festival do cinema para mostrar um pouco a cultura indígena que muitos cidadãos não conhecem a realidade dos povos indígenas então a gente está fazendo esse trabalho para mostrar um pouco para não indígena que muitos poucos conhecem a cultura indígena então a gente está mostrando Propiciando esse momento de formação, de aprendizagem da cultura indígena nós temos aqui em Querência, no município, o Parque do Xingu um território extenso que tem 16 etnias, uma riqueza cultural muito grande então é uma obrigação até nossa de conhecer melhor, compreender os valores da cultura indígena as suas manifestações diversas e assim a gente aprender também com eles Sim, a importância para nós mostrar a nossa cultura para não indígena para não indígena entender a nossa realidade, a nossa cultura então a importância desse evento que estamos ouvindo, mostrando para os alunos, para as escolas para eles entenderem a nossa realidade, a nossa cultura É um outro aprendizado, a gente vive aqui numa cultura muito tradicionalista do Rio Grande do Sul outras influências também do Nordeste e vir aqui conhecer outras etnias indígenas é uma oportunidade diferente que a gente tem até ano passado a minha sala visitou a aldeia Calapalo e Sapezal foi muito diferente, nunca tinha ido numa aldeia, vai ficar para o resto da vida Bom, eu acredito que trazendo essa mostra de cinema para as escolas vai trazer mais conhecimentos, mais a importância da cultura indígena para cada um para a cidadania, principalmente a população de querência que é uma população que está no meio do Xingu, que tem uns indígenas do Xingu então traz aquela importância da cultura deles, do meio deles, da cultura da linguagem deles então a gente acaba adquirindo mais conhecimento e mostrando para os nossos alunos também Eu acho que é um conhecimento muito necessário, porque quando os portugueses chegaram aqui os índios já estavam aqui, eles eram os donos, assim dizer, do Brasil então acho que é um conhecimento necessário, é o nosso passado Somos descendentes de índios também, de indígenas Legislativo em ação